É pai, só que antes de prestar contas a Deus, a gente tem que prestar contas ao dono do armazém. O homem não para de cobrar, e ele já avisou que fiado nunca mais. E agora como é que fica? O que é que a gente vai comer amanhã? Sabe pai, eu não aguento mais ficar calado, eu não aguento não. Eu estou cansado de ser palhaço nessa cidade. Estou cansado de viver nessa miséria. Olhar para minha mãe e ver que ela está se acabando. Olhar para as minhas irmãs e ver que ela não tem nada para vestir. Olhar para as duas, pai. Elas parecem velhinhas e só tem 16 anos. Sabe pai, o que eu ganho, mal dá para a gente comer. Que vida é essa? O Senhor vive falando que essa é a vida que Deus escolheu para a gente. Deus! Deus não! A vida que o Senhor escolheu. Olha bem para nós, pai. Só que é uma família, sabe? Olha, ninguém está contente. Se o Senhor olhar bem para nós, o Senhor vai ver a nossa dor. A nossa tristeza. Sabe pai, eu já não sou mais nenhum rapazinho. Já tenho o direito de progredir. Agora, se a gente continuar vivendo desse jeito, eu não vou conseguir sair disso nunca. É ou não é? Pai, se o Senhor soubesse o que eu sinto, quando eu vejo eles debochando da sua cara, gozando do que o Senhor fala na praça. Se o Senhor soubesse a dor que eu sinto, e o Senhor diz que eu não tenho Deus em mim. E o Senhor, pai? O Senhor tem Deus? Eu nunca vi a sua alegria. Cadê esse Deus? O Senhor? Também não pense em mais ninguém. O Senhor só pensa em você mesmo. E nesse seu Deus, não é? Que Deus é esse? Que nunca fez nada para ajudar a vida da gente, hein? Fala, pai! Fala! Fala!